Bom dia amigos da roça, estamos aqui novamente no sitinho, na luta e na labuta e vamos trazer para vocês uma mensagem, uma mensagem que muito bonita, que achamos no facebook, enviaram para nós e as coisas boas a gente deve transmitir né, porque nesse mundo cheio de tanta só coisa ruim, coisa ruim né, que nos deprime, aí uma boa mensagem sempre vem para nos animar, vamos ouvi-la. Como começava a mensagem, dizia assim, patrimônio não é felicidade, e eu fiquei pensando, a gente junta, junta as coisas, fica velhinho, no final da vida, e a gente termina deixando tudo para os outros. E ele fazia uma reflexão mais profunda quando dizia assim, no final todo mundo quer afeto. Pesquisas e pesquisas mostram que quando as pessoas estão morrendo nos hospitais, eles querem as pessoas que amam perto. Eu não quero dinheiro, não quero a casa, não quero o comércio, não quero os patrimônios, não quero o dinheiro do banco, nem o cartão. Eles querem afeto. E essa pandemia veio para a gente refletir isso. A gente quer afeto, gente, a gente quer amor, a gente quer abraço. A gente nunca esteve tão perto dos nossos. Nunca foi tão importante a família, nunca foi tão importante a emoção. Mas as pessoas continuam querendo consumir, 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 consumir comida, consumir remédio, consumir amor. Não consumir casa, como eu consumi casa com um carro novo, moto nova. Gente, as pessoas precisam de amor. E Deus nos mostra isso todo dia, pela palavra dele. Em qualquer religião que você estiver, Deus mostra que as pessoas precisam de amor. Ninguém é feliz porque tem um carro, porque a gente nem tem como passear de carro. Eu pensei hoje, essa semana eu pensei com o Paulo, se eu tirasse na alta e aí, o que eu ia fazer? Nada, porque eu não tenho como sair. Tá vendo que dinheiro não vale nada? Vale pra salvar vidas. E sim, vale pra fazer uma cirurgia desse rapaz aqui de Sumé que tá precisando. Vale pra tanta coisa o dinheiro, mas não vale pro afeto. Porque as pessoas querem amor, elas querem atenção, elas querem abraço. Elas querem que você olhe no olho dela e diz, rapaz, eu te amo, sabia? Gostando de você, gostando do seu cheiro. É você olhar pro filho e dizer, tô morrendo de saudades de você. Afeto. E tem muita gente que continua nessa vibe de dinheiro, gente. Deus mostrou a todo mundo que isso não vale nada. Que todo mundo tá morrendo, rico, pobre. Quem tem dinheiro, quem não tem. E aí? A doença tá matando todo mundo por igual, gente. Não tem essa. E você ainda tá preocupado em covardia? Em guardar dinheiro? Pra quê? Se a gente nem sabe se tá vivo amanhã, se no próximo São Jorge a gente tá aqui de novo. Viva de forma intensa, mas viva o afeto. Diga às pessoas que estão do seu lado que você ama, que elas são importantes pra você. E se em algum momento você esqueceu de dizer, peça desculpas. E diga que agora você descobriu que o amor é mais importante que tudo. 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 Que nada valeu. Que vale a presença. Aprenda isso hoje. Eu não sei se era o dia pra dizer isso, mas eu tava com vontade de dizer. Tinha que dizer pra você hoje isso. Tinha. Vai dar tudo certo. Então, gente. Gostaram da mensagem? Se gostaram, dê um like, compartilhem. E ajudem o nosso canal, Vida na Roça, a se desenvolver cada vez mais. E a divulgar as notícias, a paz, da natureza, da saúde e de uma vida plena. Obrigado a todos. Continue acompanhando o nosso canal. Tchau, gente.